Agora sim está aqui ao meu lado o doutor Ricardo, ginecologista. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Quanto tempo que você não grava conosco, né? Faz alguns anos já. Faz alguns anos já. Você gravou num outro estúdio, não é isso? Outro estúdio que, inclusive, faz... Até me perdi, cheguei aqui, não achava o local, achei que era no outro. Que bom que você... Mas que bom que você... Mas achei, chegamos aqui atento. Seja bem-vindo. Obrigado. E não fique tanto tempo longe das telas aqui do programa por você. Volte mais vezes, ok? Muito obrigado, gostaria de agradecer o convite seu e da sua emissora SBT. E estamos aqui para espalanar alguma coisa que a gente sabe sobre contraceptivos orais. Então, hoje, o sábado de carnaval, realmente, parece que aumenta, né? O número de relações sexuais, o número de gravidez nessa época do ano. Sem dúvida, porque é uma época de... A pessoa está descontraída, não está preparada, é festa, é carnaval. O próprio nome já disse. Bebe um pouco, né? Isso, com certeza. Então, a recomendação que a gente dá é que usem o preservativo. Principalmente o preservativo masculino, que é o mais comum, que é a camisinha. Quando a gente vai com ele, já leva e pronto, né? Sim, é fácil, tranquilo. Ela evita a gravidez e, principalmente, também, as duas, não menosprezando um ou outro, evita as doenças sexualmente transmissíveis. E, na verdade, então, até as mulheres que estão saindo, se preparando para alguma coisa, compram e levam também, né? Não precisa ser só os homens, né? É indicado, é levar... Até para se prevenir contra doenças, né? Sim, se prevenir contra as doenças. E a camisinha é muito simples, tanto é que os postos de saúde dão de graça. Doutor Ricardo, são muitos métodos para que se evite a gravidez, né? Sim. Você já falou de um. E a pílula do dia seguinte? Ela é muito usada? Como ela é usada? Como é que ela funciona? Sim, a pílula do dia seguinte é o seguinte, é uma pílula de urgência. Não é para ficar usando, sim, rotineiramente. Por quê? Porque ela entra naquela faixa de uma gravidez para cada... Ela falha 20%. Quando você toma uma pílula combinada, diariamente, ou injetável, essa gravidez é 1 para cada 1.000. Quer dizer, 0,02% que vai ficar grávida. A pílula do dia seguinte é uma pílula de urgência e ela não é eficaz quanto você usa o método rotineiramente. Então, só deve usar realmente na urgência. Ela deve ser usada até 72 horas após... Você toma dois comprimidos, até 72 horas após atividade sexual, após o coito. E ela também não previne a doença sexualmente transmissível. E se passar de 72 horas, não vai fazer a gente? Aí o índice de falha cai mais ainda, é 50%. Quer dizer, de cada 10 gravidezes, 5 vai ficar grávida. Bom, e em relação aos outros métodos? Tem inúmeros métodos. Tem o que mais usados são os métodos anticoncepcionais orais combinados. Combinados. Que é as pílulas, que é as contínuas, que tem um estrógeno e uma progesterona. A de uso contínuo. Tem a pílula também, a monofásica, que é a mini pílula, que também só tem um tipo de hormônio, que é a progesterona. Olha só, é mito ou verdade, aproveitando, que a mulher que toma o anticoncepcional por muito tempo, depois ela demora para engravidar? É mito. É mito. Isso não existe. O que que acontece? O anticoncepcional, o próprio nome fala, você não ovula. Parou de ovular, parou de tomar o anticoncepcional, você volta a ovular normalmente. Entrando nessa, tem também os injetáveis trimestrais. Também funcionam? Funcionam do mesmo jeito e a mulher não menstrua. É usado para não menstruar. Tem alguma contraindicação? Sim, tem, tem. Como qualquer outro anticoncepcional. A contraindicação é trombose enosa, doença no fígado, doenças da coagulação do sangue. São inúmeras. Mas esses injetáveis, eles são as mesmas contraindicações do que os comprimidos? Sim. O injetável, ele tem mais... Porque ele é menos usado, não é? É menos usado, mas vamos dizer assim, ele tem um tipo só de hormônio. Então, quando ele só tem um tipo de hormônio, ele tem menos efeitos colaterais e é menos maléfico. Por isso que o correto é a mulher procurar um profissional e ter toda essa orientação de qual o melhor método para ela, né? Com certeza, procurar para indicar, para ver o que vai usar, inclusive outro método que tem bastante uso atualmente, que vem crescendo cada vez mais, que no mundo tem 100 milhões de mulheres usuárias do DIU. Que nós temos dois tipos de DIU. O DIU de cobre e o DIU é o sistema introterino com levonorgestrel, que o nome comercial é o Mirena. Então, esses são os dois, os DIU mais usados em todo o mundo. Esse requer um procedimento, é um procedimento, né? Sim, é um procedimento, mas é tranquilo e funciona muito bem. É feito em consultório ou hospital? Sim, consultório, você coloca, a manutenção dele é muito pequena, você colocou, não requer muito cuidado, você tem que, a cada seis meses, ver como que está o DIU. Pode acontecer a rejeição em algum lugar? Sim, tem a rejeição, tem também, ele pode mudar de lugar, tá? Ele sai de lugar, ele pode sair, ele pode rejeitar, ele pode cair dentro da cavidade, tem as complicações, pode cair dentro da cavidade abdominal, tem as complicações. É um procedimento, mas é muito usado e muito eficaz. Muito eficaz. E ele é de 5 em 5 anos que tem que trocar? É, 5 em 5 anos. Na verdade, hoje, se acontecer uma gravidez, é lógico que tudo acontece, mas dá pra prevenir, dá pra... Sim, não previne quem não quer. Quem não quer, né? Porque o planejamento familiar, ele tem que ser uma coisa orientada, ele tem que ser conversado, tem que ser explicado os efeitos colaterais, tem que ser explicado a eficácia e o porquê. E saber o que o objetivo, o que o paciente quer pra ela. Bom, nada como estar com o profissional pra saber de todos, né? Como o nosso tempo, infelizmente, é curto, acho que deu pra gente explicar bastante coisas. E deixa um recado, então, em pleno sábado de carnaval, pro pessoal realmente se prevenir, né? O meu recado, pessoal, é aproveite bastante, pule bastante carnaval, divirtam-se, mas tenham bastante responsabilidade, principalmente façam um sexo seguro. O que é um sexo seguro? Usa o preservativo, usa a camisinha. Só isso. Muito obrigado. Pra curtir e não ter que se arrepender de nada depois. Isso, pra não se arrepender depois, pra uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível, que é o que a camisinha previne. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, gostaria de agradecer, Maito, o programa do SBT, muito obrigado e estão às ordens, qualquer coisa, estamos aí. Sem dúvidas.